O maior artista vivo? Não é não, porque eu estou perto da morte. Eu vou morrer, meu Deus. Estou com uma doença, meu Deus. Estou com uma doença. Incurável, meu Deus. Posso morrer, meu povo. Estou carregando o meu videogame, hein? Ai, papai, para, para, papai. Já pode fechar a live? Que aí? Não. Subi dos casados? Eu li Correios. 80k de likes, estourou meu filho. Tu já ouviu o rap do Gabriel Monteiro? Sabe quem fez? O maior de vocês é esse. Acha que eu estou chegando agora na internet, meu filho. Sabe o que você está falando? Pelo visto, não sabe. Bateu a cabeça? Foi? Meu filho, eu sou simplesmente... Liu Vinicinho. Esqueça tudo. O cara só fala de dinheiro, cara. Quando a gente ama. Só pensa em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira. Eu quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é o que eu espero. Diga ao mundo inteiro. Não quero dinheiro. Só quero mamar. R$1,000. Olha para mim, Jesse. Jesse. Nós precisamos cozinhar, Jesse. Nós precisamos cozinhar, Jesse. Eu não tenho cabelo, Jesse. Jesse, me ajuda, Jesse. Me ajuda, Jesse. Jesse! 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 Eu trabalho na UBA, administrando uma UBA. Oh, eu tenho fome. Procura. Você que mata as pessoas que chegam na UBA. Procura. Por que ela quer dar pro coroa? Vai, 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 vai. Por que ela quer dar pro coroa? Paizão. Um amigo meu morreu tem dois meses. A ex-mulher dele tá me dando condição agora. É errado ir adiante. O que foi? Tem medo de fantasma? Por que ela quer dar pro coroa? Eu não tenho. Então tacava pica na mulher dele. Eu não tenho medo de capeta, não. Se você tem sensibilidade aí pra espírito, eu não recomendo, não. Porque aí de madrugada tá fudido, filho. Para de comer, minha esposa. Para de comer, minha esposa. Não coma, minha mulher. 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 Ai tu comeu o fantasma Ai Sai fora Marcha, mete marcha Gêmeo vulgo Repeca o BK tem a música que ele fala Tem a parte que ele fala, né E tu gemendo meu vulgo É a minha mulher no meu ouvido Lil Vinicinho Eu nunca fiquei com o pau tão mole na minha vida Já não tava aquelas coisas, né Eu nunca fiquei com o pau tão murcho Ai ratão Cruz Vai ter que morrer Ó, porque ele tá correndo O que que tu acha, né O que que tu acha Tá com pressa, chega em casa Pra ver o Big Brother Pra ver minha live Pelo amor de Deus, né Tá correndo pra ver os gols Que dá vontade Vocês quando descobriram que eu morri Caralho, caô Aí vai correndo pra ver se Pra ver se tem live Vai comemorar Ai, cabelo mídia, tá Pô, queria ter cabelo, mano Deus Como é que você Dizem que você me ama E tu me deixa Moleque, quando eu cheguei no Muay Thai Tava todo mundo apontando pra mim assim, ó Todo mundo apontando pra mim E eu com fone de ouvido Eu pausei Aí eu só ouvi assim Calvo Aí a menina Aí, ó Igual o Vinicinho O Vinicinho vai Vai ficar calvo Eu falei, ficar Eu brinquei, né Falei, ficar Eu já sou Aí, pô Chegou o professor, né Chegou o mestre Falei, o que aconteceu com você, mano Pô, me distraí, mano Me distraí Tu não é calvo? Paizão Sinto te decepcionar aí Mas Meu caso é grave Calvíssima William, dou um pix aí pra compar carajé, paizão William Se eu te pagar Você como meu melhor moderador Eu vou tá indo contra os meus Meus princípios Que é Não vão ganhar dinheiro É... É... Mod não ganha dinheiro Editor não ganha porra nenhuma O que eu posso te dar? Tenho família pra cuidar Se eles morrerem, é culpa sua Paizão É só você largar o posto Dá baixa no teu distintivo Te mandei mensagem no Instagram Te explicando Me explicando? Me explicando o que? O dinheiro? Já matei muita aula pra moderar isso aqui Galera, o Choque hoje tem 15 anos Ele tá comigo desde os 13 Se eu te pagar, Choque Vai configurar como Trabalho infantil O que é trabalho? Você gasta a sua energia Converte a sua energia Em dinheiro No que? Se eu te manipular Que nem eu tô fazendo agora Fazer a tua cabeça E não te pagar Pra mim é jogo Porque eu não gasto dinheiro E não vou pra jaula Tá ligado? Não tem nenhum crime Que eu consiga fazer um jovem Moderar pra mim de graça Ser feito de otário Eu não sei Eu não sei que lei Que me categoriza aí Como fazer um rapaz Por 3 anos de otário Na minha live Quantas vezes já precisei de você? Quantas vezes precisei de você? E você tava jogando LOL Te amo muito? Agora ama muito, né? Moleque Eu juro Eu faço live há 4 anos Ai A live dele é a melhor O rato é pica Aí começou a crescer Não, aí já começou a morrer Parente Cachorro já tá sumindo Pô, me ajuda aí, paisão Tô agora na minha casa Pô, roubaram meu computador Do nada Do nada virou refugiado O outro aí, meu irmão Galera Vou dar ali papo pra vocês Já vou situar vocês aqui Na situação aqui Tá calor Pra caralho Aqui no Rio de Janeiro Entendeu? Eu moro Num conjunto habitacional Está um calor terrível A luz Como pode dizer pra vocês? Eu moro em zona de guerra Eu moro num lugar Ai que traficantes Trocam tiros Polícia sobe pra dar tapa Na cara de morador Tem capivana Dando na rua Então assim É... E eu não pago luz, né? Estamos passando por uma Estamos passando por um momento Aqui de blackout Né? As luzes estão acabando Então A qualquer momento É... Essa live pode ir Pros caralho Tá beleza? Já adianta logo Se a live cair no meio da live Não vai embora Pô, vai embora Tá ligado? É melhor ir embora mesmo É melhor vocês ir embora Mas assim É... Estamos passando por problemas técnicos Aqui já caiu luz Três vezes hoje Por isso que eu demorei a abrir Esse casal se chamava Elias e Mariana Eles tem uma mania de transar Em qualquer local Que isso, paizão? E nesse dia Eles começaram a se pegar No meio do bar Elias começou a tocar Calma, ele olhando pra Mariana E me pediu pra olhar Eu bêbado Fiquei olhando aquela cena Olha para meus amigos Elias e Mariana E pergunto se posso ser filho deles Ela diz que sim Nos abraçamos Foi uma das coisas mais lindas Que já vivi Pô, calma aí Qual é o homem que te atrai? Cara de rato Moreno tatuado Sou eu Que não minta Ah, então não sou eu não Eu sou casado! Fala pra mim O que que tu gosta de xingar a mulher? Ah, de vagabunda Calma aí, cara Calma aí Caralho, que isso? Isso é umas 40 anos Mulher muito gostosa Não chama muita atenção A mulher tem que ser um pouco fodida Tá ligado? Tem que ter um pouquinho assim Um pouquinho assim de feiura Tá ligado? A berruga Cara, igual a Caliuxa A Caliuxa Se ela fosse A cara dela fosse Igual a da Olivia Rodrigo Com aquela nareba que ela tem E aquela bença Que ela tem Meu filho Porra, tá maluco Aquela mulher é um furacão Um furacão colombiano Tudo ali Caralho Se eu souber A hora que ela peida Lá ele Lá ele E aí Que ela tem que ter um furacão